Droga, o Fernandinho descobriu do pior jeito que eu gosto dele. Mas também, o que adianta? O que adianta? Só eu gostar dele, ele não tá nem aí pra mim. Nunca mais encosta um dedo em mim! Então não fala bem, será o meu respeito! O que é isso? Vocês estão no hospital? Desculpa, desculpa, foi mal. Se comportem, senão vocês vão ter que sair daqui. Eu sei nem mesmo o que ele tá fazendo aqui, a Angelina falou pra ele ir embora. Mãe, eu me deixo aqui sozinha. A minha vida é de cabeça pra baixo. Tá tudo errado, mãe. Agora, agora eu não tenho mais você pra me proteger. Mãe, mãe, acorda, mãe! Acorda! Você tá mal, né, Morena? Parece que passou um trem em cima de mim, sabe? Um trem muito cun, é muito esquisito, não sei. Ô, Morena. Só fica tranquila porque logo, logo você vai tá cantando, sabe? Vai tá fazendo o que você gosta e vai tá sendo valorizada por isso. Você não viu o que o empresário falou? Ele falou que você tem talento, que você é boa. Eu sou suspeito pra falar porque eu sou seu namorado, sou seu maior fã, mas... Mas o cara, ele sabe do que tá falando, ele entende da parada. Peral, você ouviu muito bem o que eu falei pro seu Armando. Eu falei que eu não sei, não sei se eu quero fazer esse negócio de cantar que eu vou pensar no assunto. E também não fica me impressionando não, Peralta. Ô, Yasmin, você vai pensar no quê? Vai pensar no quê? Não é o que você mais quer pra sua vida, é isso? Você viu a carinha da Débora? Você viu a cara dela de tristeza? A doidinha vai surtar, sabe, se isso acontecer. Ah, Yasmin, peraí, olha só. Eu não entendo, não. O problema é dela, sabe? Cada um, só cada qual. Não, o problema não é dela. Não é só porque eu sou amiga da Débora, mas eu entendo, eu sei muito bem o que ela tá passando. Ah, entende? Então você trata de me explicar por que eu não tô entendendo nada. Presta atenção, a Débora perdeu a mãe, sabe? Não é igual eu que eu posso ligar pra minha mãe a hora que eu quiser, que quando eu quiser eu falo com a minha mãe. Não! Ela perdeu a mãe dela de vez. E o Félix não quer nem saber da filha, não tá nem roxo pra Débora, sabe? Você sabe muito bem que a Débora, ela precisa ser o centro das atenções, ela precisa estar por cima de todo mundo. Eu acho que só assim pra ela se sentir bem, só assim pra ela não se sentir tão sozinha. Você ainda não foi embora? Não, eu... Gabriel, eu não queria ir sem falar com você primeiro. Nossa, eu fiquei... Eu fiquei muito sem graça de olhar na sua cara depois de tudo que aconteceu, sabe? Ainda bem que aqui tá escuro, né? Assim eu posso falar. É, ainda bem que... Aqui tá escuro. Eu fiquei bem sem graça, sabe? É, assim, até porque você é meu melhor amigo, né? É, justamente por isso que eu pensei que... Não, 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 não precisa falar, Fernandinha. Eu sei exatamente, ó, a gente se vê, tipo, foi um erro, sabe? A gente vai esquecer, apagar, deletar, apagou. Boa, boa, boa mesmo. Ó, eu já paguei, apagado. Também, também já paguei, ó, muito tempo. Muito bom. Muito bom.